O queixo de que a insalubridade dos contratos precários até hoje não foram pagas, nem o percentual, nem definido mesmo o valor percentual. Os salários aqui são muito baixos. Um enfermeiro de contratos precários recebe R$ 2.000,00 brutos. E os técnicos de enfermagem, tanto que trabalham no setor Covid como não, recebem R$ 1.335,00 brutos. Então, assim, é muito pouco arriscar a vida. O governador precisa valorizar mais a categoria da saúde. E nós vamos cobrar que melhore isso. Os servidores efetivos estão recebendo 12% de insalubridade em qualquer setor. Ou seja, não tem diferença de setor Covid e setor não Covid. Então, assim, não tem realmente um respeito maior do governo do estado, do secretário, com esses profissionais e arriscam suas vidas no dia a dia. Porque esse hospital também tem setor Covid. Então, é muito preocupante o que está acontecendo. Vamos cobrar, vamos fazer um relatório, vamos recaminhar para o Ministério Público, para o PC, para o governador, para o secretário, para que regularize essa situação. E vamos cobrar que todos recebam os poés de insalubridade, tanto os efetivos como os contratos precários. Inclusive, os atrasados, que ainda não foramados.